Estamos em guerra, estamos em guerra e nunca mais vamos parar. O instinto assassino e caçador do Homo Sapiens está dentro de nós e assim seguiremos até o fim dos tempos. Dos tempos do Homo Sapiens neste planeta cheio de alegria, amor, coure, suor, sangue e internet. Cá estamos, estamos praticamente na metade da primeira leva, da primeira temporada do Stephen Talks do canal do Youtube do Canal Brasil. E eu não poderia esquecer dessa pauta que jamais vai sair de pauta, JAMÉ, a violência nas redes sociais. E eu não estou aqui na frente da minha televisão assistindo o Canal Brasil, assistindo o filme riscado do Gustavo Pizzi e da minha querida e maravilhosa Karin Teles. E não estou aqui só para dar um tapa nesse assunto, não é nem uma penteada, é apenas um tapa nesse assunto. Ando com muitos pensando por que desse ódio, desse racismo, dessa intolerância estética, política, gastronômica, entre nós navegantes desse oceano cheio de milhões de possibilidades, de fugos, de caminhos, de entretenimentos possíveis, de alegrias, de guerras possíveis. Por que tudo isso? Por que, por que, por que, por que, por que, por que, por que Karine, em fuga para todos os lados? Marujos e marujas, para ser mais abrangente, seres e almas de todos os gêneros. E não posso esquecer deles, os robôs. Todos robôs programados por pessoas do mal, por pessoas que na verdade têm um coração de ferro. Coitados dos robôs. Os robôs podem ser projetos, máquinas amorosas. E tem um robô amoroso. Tem muito robô amoroso, sim. Conheço alguns, inclusive. Qual o problema? Da onde vem tanta raiva? Isso, na minha opinião, vem de muita frustração. É muita frustração. Muita frustração. Muita frustração. Frustração que gera ódio. Frustração que gera medo. Frustração que gera raiva. Somos essa grande nave dos tripulantes. Todos, quase todos, querendo se aniquilar. Mentira. Errei. Não posso dizer isso. Mas grande parte dos tripulantes, porque outros querem o amor, querem a alegria, querem se dar bem entre nós. E se dar bem é se dar bem entre todos. O bom para você é bom para o outro. Mas não. Tem a duvida do ódio, a duvida da guerra, a duvida que quer destruir, por prazer, por vingança, por poder, por alguma coisa. Por que tudo isso? Por que a internet me trouxe essa falta de rosto? Cadê o rosto? Cadê o rosto? Cadê o rosto? Eu posso falar o que eu quiser. Não preciso mostrar meu rosto. Eu uso meu avatar. Ninguém sabe quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou. Cadê eu? Cadê eu? Cadê o seu rosto? Cadê o seu rosto? Não preciso mais. Posso apenas destilar meu ódio, sem mostrar quem eu sou, apenas com o meu avatar. Aqui, avatar. Tá fácil assim, né? Minha querida audiência indeterminada, a minha opinião, o meu grande chute nesta vida é que não vamos ter paz nunca. Somos ou não somos uma sociedade frustrada? Frustrada porque quando a pessoa está feliz, a pessoa está feliz, está amando, está de bem com a vida. Ela jamais vai perder seu tempo para falar mal de outro, para detonar outra pessoa, para falar mal que gerar ódio, inveja, tem mais do que fazer. Tem que curtir a sua própria vida que já é uma vida maravilhosa. Não vai perder tempo fazendo merda por aí. Se não for isso, o que é? O que será? Fale tudo e escreva aqui nos comments. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e nos siga para poder acompanhar todos os próximos Stephen Talks toda quinta-feira, uma da tarde, enquanto aqui no canal do Youtube do canal Brasil. Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.